E agora não vai mais não? Eita, lasqueira, hein? Não, é grudado mesmo, você tem que grudar. Mas dá certo, você tem que abrir ele. E aí, bocão? É do outro. É da roça, é da roça assim mesmo. Vem, Roberta, agora tenta você aí. Tô sem prática. Mãe, ela pega direitinho, meio que tem três jeitos de pegar. Você come em qualquer lugar.